Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Que bom estarmos juntos mais uma vez. Eu espero que vocês estejam bem de saúde, que estejam se cuidando, porque este momento de proteção é necessário. Vocês já me conhecem, eu sou a professora Adriana, já estivemos juntos em outros momentos e nós vamos começar agora a nossa aula de literatura. Eu espero que este momento seja gostoso, divertido e prazeroso para vocês. E para começarmos, abra a sua imaginação. Muito bem, conforme vocês já sabem, nós temos um bloco aqui na nossa aula. Este bloco se chama hashtag euindico. E qual que é o objetivo deste momento? É saber o que é que vocês estão lendo neste período. E aí, vocês estão conseguindo realizar boas leituras? Porque ler é muito importante. E para este momento, nós convidamos a estudante Mariana da Silva Pimentel. Ela que é lá do 5º ano B da Escola Municipal Teodoro de Bona. Ela trouxe uma dica de leitura aqui para nós. Vamos então ouvir a dica da Mariana? Vamos lá! Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Mariana, estudo na Escola Municipal Teodoro de Bona e hoje eu vim mostrar o livro O Pequeno Príncipe. O autor é Antoine de Saint-Exupéry e eu vim falar porque é que eu indico ele. ele é um livro muito legal e ele tem muitas frases de sabedoria. Então, O Pequeno Príncipe, ele mostra que ele não precisa muito para ele viver, porque ele mora num pequeno planeta. E um motivo para você ler é por causa que muitas vezes o adulto, ele se esquece de como ele era criança e a arte de Saint-Exupéry mostra mostra... tem esse poder de ele se lembrar das coisas boas da vida de quando ele era criança. E o Pequeno Príncipe é para crianças sim, para criança que está dentro de você. Muito bem Mariana, nós amamos a sua dica. E olha só, este livro que você sugeriu também é um dos meus preferidos. Eu acho até que eu vou ler novamente. Muito obrigada pela sua sugestão. Ótimo! E agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vamos então aquecer os nossos motores para começar a nossa aula. Quem aqui gosta de história que envolva príncipes e princesas? Alguém aí gosta de fugir um pouco da realidade? Ah, muito bem! Então agora nós vamos conhecer uma princesa. E para isso, eu trouxe algumas pistas aqui para vocês. Pode ser que alguns de vocês já tenham ouvido falar, já tenham assistido algo que relaciona-se a esta princesa e outros não. Talvez você vá conhecê-la agora. Vamos então para as nossas pistas? A primeira pista. Eu vou ler aqui e vocês leem lá na tela. Ela é uma mulher linda. Quem será que é, hein? Esta princesa. Vamos para a próxima pista. Possui um sorriso encantador. Uma princesa linda e sorridente. Você já sabe quem é? Acho que ainda não, né? Precisamos de mais uma pista. Vamos lá? Possui covinhas que destacam o seu belo sorriso. Olha só! Eu já estou imaginando essa princesa. Ela deve ser muito bonita. Vamos para a próxima pista? Ela é canhota. O que é canhota? É alguém que utiliza mais a mão esquerda, o lado esquerdo do corpo. Muito bem. Vamos para a próxima. Ela é cheia de personalidade. Sabe muito bem o que quer. E aí? Vocês já sabem quem é? Já estão identificando? Vamos então pedir mais pistas? Vamos lá! Ah! Assim como nós, ela gosta de ouvir histórias. Querem mais uma pista? Vamos lá! Para a próxima. Ela possui o dom de cozinhar muito bem. Uau, hein? Que princesa prendada é essa? Muito bem! E eu ainda não sei. Vocês já sabem. Vamos continuar? Vamos lá! Eu acho que algumas pessoas aí já descobriram. Vamos para a próxima. Próxima. Ela é uma empreendedora. Ela é uma empreendedora. O que que é uma pessoa empreendedora? É alguém que administra o seu próprio negócio. Uau, hein? Que princesa que é essa, gente? Vocês já sabem. Então, vamos para a próxima pista. Ela não desiste dos seus sonhos. Uau, hein? Eu já estou admirando esta princesa. E aí? Já descobriram? Mais uma pista? Então, vamos lá! Ah! Agora ficou fácil! Ela é a protagonista do filme A Princesa e o Sapo. Você conhece esta princesa? Vamos lá! Ah! Que linda! Que maravilhosa! Que vestido espetacular! Que beleza radiante! Como é o nome dela? É a Princesa Tiana. Ótimo! Quem já conhecia aqui a Princesa Tiana? Ah! Você já conhecia algum sim, outros não? A Princesa Tiana é a primeira princesa negra dos filmes da Disney. E ela faz o maior sucesso. E ela faz o maior sucesso. Só que a Princesa Tiana é uma princesa da ficção. Você sabia que existem muitas outras princesas negras na vida real? Sim! Isso mesmo! Princesas negras que vêm da família real e também princesas que marcaram e marcam a história. Mulheres negras que fazem ou já fizeram a diferença onde estão. Então, posso mostrar algumas delas aqui para vocês? Muito bem! A primeira que nós vamos conhecer é a Aretha Franklin. Já ouviram falar? Ela é uma das cantoras mais conhecidas do mundo inteiro. Ela é considerada a Rainha do Sol e tem um vozerão. Uau! Ela é uma princesa que marcou muitas gerações. Vamos conhecer mais uma princesa? Olha só! O nome dela é Bessie Coleman. Ela ficou conhecida por ser a primeira mulher negra a conseguir uma licença como piloto internacional nos Estados Unidos. Uau! Ela fez a diferença na história. Vamos conhecer então mais uma princesa? Gente, olha que espetáculo! É a Amy Ashley, uma matemática e cientista da computação. Vocês sabiam que esta moça liderou por muitos anos, por 34 anos, uma equipe da NASA? Olha só! Fez a diferença na história. Mais uma! Já ouviram falar da Ellen Johnson Sirleaf? Ela que recebeu o Prêmio Nobel da Paz por seu trabalho de destaque político. Uau, hein? Que mulher de destaque! Que mulher que marcou a história! Ótimo! Vamos continuar conhecendo princesas? E o que vocês acharam desta princesa? Gente, é a Mai Jemison. A primeira astronauta negra da história. Ela não foi a única astronauta negra. Ela inspirou várias outras mulheres que seguiram o mesmo caminho. Diante de tudo isso que nós ouvimos. Princesas da ficção e princesas da vida real. Qual será a história que nós vamos ouvir hoje? Vocês têm assim uma vaga ideia? Será que vocês imaginam? Vamos então descobrir juntos? Olha só! É esta história. Meu crespo é de rainha. Perfeito! Quem que é a autora desta história? É a Bell Hooks. E as ilustrações são de Chris Haskica. Vamos então conhecer um pouco desta história? Mas para isso nós vamos ter alguns convidados muito especiais. Posso apresentá-los para vocês? Ótimo! Olha só quem são os nossos convidados. São as nossas crianças. As estrenas do dia. A Kecklin, o Caleb e a Lorena. E eles vão contar esta história para a gente. Vocês estão preparados para ouvir esta história? Não ouvir? Quem aí está preparado para ouvir esta história? Ah! Agora eu gostei! Então, vamos lá! Abra a sua... Imaginação! Meu crespo é de rainha. Menininha do cabelo lindo e do cheiro doce. Macio como algodão, pétala de flor, andulada e fofa. Cheio de chamego e de aconchego. Uma tiara, uma coroa cobrindo. Cabeças cheias de estilo. Pode ser moicano para o alto ou jogado para baixo. Amarrado com pompom, cortado bem curtinho. Cabelo para pentear e cabelo para enfeitar. Para enrolar e trançar ou deixar como está. Ou livre, leve e solto. Ao sabor do vento. Cabelo tão sedoso, tão gostoso de brincar. Cabeleiras que leva a tristeza para bem longe. Sentadinha de manhã. Esperando as mãos carinhosas que escovam ou trançam. Para o dia começar enrolado e animado. Pichaí, sim. Gosto dele bem assim. Caxias, crespinho, birotes e coquinho. Ou quem sabe, corto um urbante. Todas as meninas brincando livres. Feliz com o meu crespo. Meu crespo é de rainha. Feliz com o meu cabelo firme e forte. Com caixas que giram. E o fio feito mola se enrola. Vira cambalhota. Menininha, você é uma gracinha. Nosso crespo é de rainha. E aí, gostaram da nossa história? Gente, eu amei. Essas crianças como protagonistas foram excelentes. Mas então, a nossa história acabou e o guarda-chuva fechou. Vamos então conhecer um pouco sobre a Bell Hooks, que é a autora deste livro. Este livro, gente, é um livro muito premiado. É uma literatura muito importante. E a Bell Hooks, ela é autora de mais de 30 livros de diversos gêneros. Ela é também doutora pela Universidade da Califórnia e professora universitária. Ótimo! E este é o nosso ilustrador, que é o Chris Haskica. Ele, além de ser ilustrador, é escritor e músico. Já ilustrou mais de 40 livros infantis e possui várias premiações. Ótimo! Agora já estamos devidamente apresentados. Muito bem! Só que, como nós ouvimos esta história de uma forma um pouco diferente, eu gostaria muito que vocês conhecessem as ilustrações. Gente, as ilustrações deste livro são incríveis. Elas são maravilhosas, coloridas e nos passam também uma mensagem. Vamos então conhecer um pouquinho dessas ilustrações. Preparados? Vamos lá! Para este momento, nós também temos duas convidadas. Quem são elas? A Stephanie e a Sofia. E como este livro é escrito em um formato de poema, a Stephanie e a Sofia irão declamar alguns versos deste poema. E após isso, nós vamos observar sobre as ilustrações e refletir um pouquinho sobre elas. Combinado? Vamos lá! Vamos ouvir então a declamação da Stephanie. Menininha do cabelo lindo e de cheiro doce. Ótimo! Muito obrigada, Stephanie! Olha só! A imagem aqui, a ilustração. Menininha do cabelo lindo e de cheiro doce. Observe os traços, observe as cores e a afetividade que nos é transmitida por meio desta imagem. Vamos ouvir então mais um versinho? Vamos lá! Marcinho, com algodão, pétalas de flor, anduladas e fofas, Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Observe então a próxima ilustração. O que as crianças estão fazendo? Elas estão brincando. Estão brincando sozinhas? Não, estão brincando juntas. Observe o cabelo de cada uma delas. São todos iguais? Todos padronizados? Não! Cada um tem o seu jeitinho. Ótimo! Agora, vamos ouvir mais um trecho do nosso livro. Cabeleira que leva a tristeza para bem longe. Isso! Vamos ver então a ilustração? Olha só! Esta menina bem leve e bem livre. Para utilizar o seu cabelo da forma que ela bem quiser. Ótimo! Vamos então conhecer mais um verso? Vamos lá! Ficharinho sim! Gosto dele bem assim! Ótimo! Observe então mais esta ilustração. Olha só quantas crianças! Por que será que o ilustrador fez tantas crianças dessa forma? Ah! Eu acredito que ele está mostrando para nós a diversidade. Muito bem! Que imagem linda! Vamos ouvir mais um verso? Caixinhos, Crespinhos, Biotes e Coquinhos. Ótimo! Muito bem! Mais uma imagem. Olha só! Cada um do seu jeitinho. Olha só o afeto que nos é transmitido também por meio das ilustrações. Perfeito! E para fechar... Menininha, você é uma bracinha. Nosso crespo é de rainha. Ótimo! Então observem a nossa última ilustração. Muito bem! Nosso crespo é de rainha. Obrigada Stephanie e Sofia por fazerem parte deste momento aqui declamando os nossos versos deste lindo poema. Perfeito! E aí? Vocês gostaram da nossa história? Gostaram também de conhecer um pouco das ilustrações? Ótimo! Então agora se preparem, porque nós vamos ter uma chuva de desafios. Estão preparados? E para fazer este momento de reflexão aqui com vocês, nós conversamos com a professora Dea e a convidamos para estar aqui com a gente. Vamos então ouvir a professora Dea falar um pouco sobre as bonecas abaiomis? Olá crianças, tudo bem? Prontos para mais uma atividade? Eu sou a professora Dea e vou embarcar com vocês nessa aventura. Hoje nós vamos falar sobre as bonecas abaiomis. E o que são as bonecas abaiomis? Bem, nós temos várias versões dessa história que vai mudando de acordo com quem conta. Que essas bonecas, elas surgiram da necessidade das mães que eram trazidas como escravas da África aqui para o Brasil. E eram amontoadas nos porões dos navios negreiros com suas crianças. E elas muito assustadas com todo aquele sofrimento, toda aquela dor, tinham muito medo. Então as mães rasgavam pedaços de pano, de tecido das suas próprias vestimentas e torciam, davam nós e criavam umas bonecas para que as crianças brincassem e se divertissem para esquecer um pouco daquela situação. Porque elas eram feitas em tamanhos bem pequenos para caber na palma da mão. E quando eles iam desembarcados dos navios negreiros, as mães escondiam as suas bonequinhas dentro do crespinho do cabelo, de um jeito que ninguém pudesse encontrar. Assim, essas bonecas não eram tiradas de suas crianças. Porque quando eles desciam dos navios negreiros, eles eram separados, eles iam cada um para o lugar. As famílias não ficavam juntas. Mas nós temos uma artesã maranhense, a Lena Martins, em 1980, fazia parte do movimento de mulheres negras. A mãe dela era costureira e costurava bonecas tradicionais. E ela, vendo a mãe fazer aquele trabalho, ela teve uma ideia. Ela pegou os retalhos que sobravam dessas costuras e dava um fim diferente para eles. Ela começou a criar essas bonecas simples a partir de sobras de tecido. E ela criou, então, as abaiomis. E o nome foi dado porque uma amiga dela que estava grávida tinha escolhido o nome abaiomi para filha. Mas só que quando nasceu o bebê era um menino. Então, o nome abaiomi foi para a boneca da Noeli. Veja que interessante essa história também. Então, mas a história que mais ganhou espaço, ganhou fama, foi exatamente essa do navio negreiro. Mas, independente de uma história ou de outra, é uma bela história para ser contada. E a palavra abaiomi vem do yorubá, que quer dizer feito de mim para você, ou em outra versão também, encontro precioso. Então, agora que vocês já conheceram um pouquinho dessa história, vamos, então, confeccionar uma boneca? Para fazermos as bonecas abaiomis, nós vamos precisar de tecido preto, tá? Duas tiras, uma e a metade dessa, certo? Para a gente começar a nossa boneca abaiomis. Retalhos coloridos de tecidos, os que vocês tiverem em casa, e uma tesoura. De preferência, esses tecidos aqui, se forem de malha, tipo de uma camiseta velha que vocês tiverem, é melhor para a gente trabalhar. Mas, se não tiver, use o tecido que vocês tiverem, tá bom? Então, vamos lá. Nós vamos pegar agora o nosso tecido maior, esse aqui. Se for de malha, então, nós vamos puxá-lo. Notem que quando a gente puxa a malha, ó, ela meio que enrola. E isso faz a gente trabalhar melhor com o tecido. Vai dobrar ao meio, aqui, bem ao meio, e vai dar um nó aqui na ponta. Aqui vai ser a cabeça. Aqui, na pontinha, a gente dá mais um nó, que vai ser o pé da boneca. Ou do boneco, que pode ser um boneco abaiomi também. Não precisa ser só uma boneca abaiomi. Pode ser um menino também. Então, aqui eu tenho a cabeça, ó, o cabelo, a cabeça e o corpo aqui com as pernas. Agora, eu venho com a minha outra tira, que era metade, a medida era metade daquela. Faço a mesma coisa, estico bem. Dou um nó nessa ponta. Olha só. Notem? Amarro... Esse pedacinho aqui... E eu tenho os braços da boneca. Pronto! Com isso, eu já tenho a minha boneca abaiomi. Então, ali o pescoço, a cabeça, o corpo, os braços, as pernas. Prontinho! Agora... Vamos fazer uma roupa? Pego esse tecido, olha lá. Dobro. Olha aqui. Dobro uma. Dobro duas. Faço um buraquinho aqui. E por aqui, eu vou passar a cabeça da boneca. Aqui já vai ser a roupa da minha boneca. Tá? Agora aqui... Eu vou amarrar. Eu vou amarrar. Eu vou amarrar. E aí, o que acharam? Gostaram das nossas abaiomis? Agora que elas estão feitas, vocês podem colocar a criatividade de vocês pra funcionar. Essa pequenininha aqui... Então, tentem fazer uma bem pequenininha. Cortem tiras mais finas pra isso. E experimentem pra ver como é legal. Elas vão sair bem engraçadinhas, bem bonitinhas. E vão poder enfeitar. Diz que quando a gente faz uma abaiomi, a gente faz pensando em alguém que a gente gosta. E daí a gente presenteia essa pessoa com essa abaiomi. E isso quer dizer que a gente quer bem essa pessoa. Agora é com vocês. Bom, espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Desejo a vocês um ótimo final de semana. E até a nossa próxima chuva de... Literatura!